MÚSICA Na área do Galo, na Alessandro, bola por cima, a bola passou por todo mundo. O mundo é rede! Olha a portuguesa, num momento bom, pode chutar para o gol! Gol da portuguesa, Fabrício! Fabrício, se aproxima da área de pé esquerdo, Fabrício! Gol da portuguesa! Sai errado o goleiro do América! Gol da portuguesa, Fabrício! Ah, eh, ah, ah, ah! Good bye! Ochro o goleiro do América! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fabrício, ele aposta a corrida com o Manuel, os dois do detalhe para você. Fabrício e Manuel. Manuel no fundo, Fabrício passou dele já na área do furacão, o passe para o Oscar, a chance é do Inter. Fabrício, boa bola para o De La Torre, Andrezinho acompanha a jogada. O ataque é do Inter, De La Torre, o passe para o Fabrício, a chance é boa, o chute! Olha só um pouco de zapato pelo Fabrício. Chega forte o Cruzeiro, forte também o Fabrício na marcação. Parte para cima, Fabrício colocou na frente, levou para a área, arrumou, bateu, cruzado, tirou, rodou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.